O homem foi preso, suspeito de agredir. Ei! Vagabundo! Agredir! Vem pra cá! Agredir! Calma, Maria do Parque! Calma o que, rapaz? Calma o que? Isso aí! Não é homem não, não tem que ser chamado de homem não! Não tem que ser chamado... Deixa eu calçar meu sapato aqui. Fica calmo, menino. Fica calmo. Como é que eu vou ficar calmo? Tem um remédio aí? Rapaz! Fica calmo, menino. Vou procurar ficar calmo. Rapaz, eu vou tomar logo aqui esse... Isso aqui, ó, é... Inclusive, destinar... A quem também tá com... Não, que história é essa, rapaz? Isso aqui é remédio pra... Sabe nem se é remédio? Eu não sei andar sozinho. Sou tão dependente de você. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, é o seguinte, é inadmissível esse tipo de coisa. É o que eu costumo dizer. O indivíduo agredia a própria esposa. Ele foi denunciado... Não é pra um homem. E a polícia conseguiu prendê-lo em flagrante. Que bom que foi preso em flagrante. Porque assim vai demorar. Assim vai ser mais difícil, senhor. E espero também que a esposa continue com o depoimento. Continue lá falando firme e forte de que quer levar à frente. Tony Silva é esse que tem as informações. E neste exato momento, mais uma ocorrência desta feita. Ocorrência de Maria da Penha aqui na central de flagrante de Teresina. Os policiais do 17º Batalhão chegam. E nós vamos conversar aqui com o comandante da guarnição, o subtenente V. Batista. A natureza desta ocorrência, Maria da Penha. Com certeza. Ali na região do Portal da Alegria, próximo ao ginásio, um complexo que tem ali do céu, ali na região do Porto Alegre, precisamente no conjunto Portal da Alegria. Fomos chamados pelo Copom para atender a sua ocorrência de Maria da Penha. Chegando no local, a vítima, uma senhora, diz que foi abordada pelo marido embriogado dentro da residência. Ela estava no banheiro, sentada no sifão. Quando ele adentrou o banheiro, ela pediu para ele fechar a porta, porque o relacionamento já vinha desgastado. Então ele pegou e deu uma joelhada na boca dela, causando... quebrou o dente, teve um arranhão na face e parece que quebrou o nariz. Estamos aqui, estamos vindo do IML, fomos levar ela para fazer o exame de corpo e delito. Estamos chegando agora, o elemento já se encontra aqui, na central de flagrantes, onde já é a quarta vez que ele bate na mulher e já também foi preso por esse mesmo motivo. Conseguiu sair do presídio de autos, porém, voltou a fazer o mesmo ato, bater na esposa. Então, trouxemos ele aqui para a central para os trâmites legais. Agora, subtenente, já no caso de reincidência, isto pode pesar mais para ele agora? Com certeza, porque ele estava na condicional e agora quebrando a condicional, ele vai voltar para o presídio novamente e vai ser mais difícil dele sair do presídio como ele saiu a primeira vez. Vai ser mais difícil. Acredito eu que, com os relatos que ela tem para relatar aqui para a delegada, que é muito forte, a situação é muito complicada de agressões todos os dias, todas as vezes que ele bebe. Então, acredito que ele vai passar um bom tempo lá no presídio de autos novamente. A polícia já levantou, se ele tem passagem já por outros delitos? Tem, tem, inclusive com a própria esposa. Mas ele tem outras prisões, saiu recentemente do presídio de autos e vai pagar pelos crimes que cometeu. Tá certo. A gente agradece aqui ao subtenente B. Batista, V. Batista, na verdade, do 17º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, que chega neste momento aqui na Central de Flagrantes com esta ocorrência de Maria da Penha. Voltamos aos estúdios. Tony Silva! Ah, 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 ah! E obrigado também ao Caio Silva! Aí, garoto! E o V. Batista, muito obrigado pela sua participação aqui, tirando a cartola para esses trabalhadores. E aí, pá! É! E aí, tem que ser assim, pegar firme, pegar forte, e não tem essa história, não. É porque eu tava bêbado, é porque eu bebi. Rapaz, você é macho mesmo. Mas, rapaz, a história é essa, rapaz? Agora, agora esse que tá aí, tu tá duvidando de mim, rapaz? Tu te liga? Olha, agora esse que tava aí, esse que foi preso, esse aí não é não. Oi, gente! Esse aí é isso aí. Isso aí não é pra um homem. Esse aí, esse aí não é pra... Isso, garote, esse aí não é pra um homem. Esse aí não é pra um homem. Não é mesmo. Não é mesmo.